O culto cívico é um momento em que nos vemos como brasileiros, mas brasileiros de uma maneira diferente, brasileiros que são representantes de Deus no meio da nossa nação e eu diria até mais, brasileiros que são sacerdotes de Deus nessa terra, nós como evangélicos cremos que cada pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus é sacerdote de Deus nessa terra, então olha para quem está perto de você e diz assim, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, é, e nós temos missão de Deus nessa terra brasileira, uma das missões sacerdotais é interceder e foi isso que a gente fez durante esse culto, mas eu queria lembrar de um trecho da palavra de Deus que vai nos ajudar a entender como nós podemos fazer diferença nesse país e esse texto se encontra nos capítulos 6 e 7 do segundo livro de Coríntios, nesse texto nós vamos encontrar Salomão, Salomão, inaugurando o templo, ele recebe a missão de Deus, dada pelo seu pai Davi, de construir o templo que ele desejava, Davi desejava construir e Deus disse, olha você tem as mãos sujas de sangue, não é você que vai construir e ele então pergunta para Deus, quem? E ele vai dizer, teu filho, Salomão, não é? E que coisa interessante porque Salomão vem de xalom, que quer dizer paz, se a gente fosse colocar no português era o pacífico, esse é o que eu escolhi para construir esse templo, e no dia em que ele vai inaugurar o templo, ele faz uma oração, isso está no capítulo 6 e nessa oração de dedicação, ele coloca alguns pedidos para Deus que tem a ver com o templo, mas tem a ver com a nação ao mesmo tempo que ele dedica o templo, ele está intercedendo pelo seu país, por Israel e ele começa a oração lá em segunda crônica 6, 20, dizendo, ouça a oração que fizermos e aí diz a Bíblia, estejam os teus olhos voltados, dia e noite para este templo lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar, ele pede nessa oração que as bênçãos se manifestem na forma do seu perdão porque ele sabia que as bênçãos de Deus são impedidas pelo pecado do seu povo e por isso ele fala sobre perdão cinco vezes na oração que está no capítulo 6 perdoa, 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 6, 21 diz ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar ouve desde os céus lugar da tua habitação e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão ele começa aqui, mas ele vai repetir cinco vezes, perdoa, perdoa, perdoa depois ele coloca um pedido diferente, estranho para os judeus ele diz assim, atenda o pedido do estrangeiro atenda o pedido do estrangeiro que estiver no meio da gente dos gentios, dos pagãos que estiverem no meio da gente para que todos os povos conheçam o teu nome e te temam está dizendo, o Senhor abençoa através de nós todos os povos da terra para que o teu nome seja glorificado e isso a gente vai encontrar em segunda crônica 6, 33 depois ele vai pedir, defenda a causa do teu povo na batalha e isso se encontra em 6, 34 e ele termina dizendo, lembra de todas as tuas promessas lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi mas quando chega o capítulo 7 nós encontramos as respostas de Deus a oração de dedicação do templo e de intercessão pela nação e o meu objetivo hoje é entender quais foram as respostas de Deus a esta oração como é que nós podemos ser de fato uma bênção na nossa terra que atitudes eu e você precisamos viver para que de fato esse país seja abençoado e aí a gente vai aprender uma coisa tremenda que aparece nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 7 eu vou ler esse trecho e vou pensar um pouquinho como é que Deus responde a oração do seu povo a favor da nação ele diz assim quando Salomão terminou a oração desceu o fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos e a glória do Senhor Deus encheu o templo e por causa dessa luz os sacerdotes não puderam entrar no templo e ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e eles adoraram a Deus e o louvaram dizendo louvem a Deus o Senhor porque ele é bom e porque o seu amor dura para sempre a primeira resposta de Deus foi a manifestação da sua presença e a aceitação da dedicação que eles fizeram e Deus respondeu com fogo e glória fogo e glória foram as manifestações de Deus o fogo que consumiu os holocaustos e se você trouxer na memória você vai lembrar de uma outra cena do Velho Testamento que vai acontecer anos depois onde fogo de Deus também consumiu os holocaustos foi quando Elias faz aquela prova contra os profetas de Baal e fogo do céu vem e consome os holocaustos e a glória do Senhor que encheu o lugar Shekinah, aquela nuvem espessa que desceu sobre o lugar e pedindo até que os sacerdotes pudessem enxergar e realizar o seu trabalho dizendo, olha a minha presença no meio do meu povo é muito maior e melhor até do que os sacrifícios o que eu aprendo com isso? nenhuma nação pode ser abençoada se a presença do Senhor não for manifesta no meio do seu povo por isso o Brasil precisa desesperadamente das manifestações da presença de Deus mas como é que essas manifestações poderão ser vistas na nossa nação? e a resposta a essa pergunta está na atitude do povo de Deus sacerdotes do Senhor no meio desta nação quando nós nos consagramos completamente ao Senhor e nós somos como está lá em Romanos o sacrifício vivo santo e agradável a Deus e a nossa adoração chega como um perfume cheiro suave na presença do Senhor Deus começa a derramar as manifestações da sua presença e sabe quando ele derrama ele vai derramar sobre a sua igreja fogo representado nas línguas de fogo da presença do Espírito Santo em Atos capítulo 2 onde o povo não entendia não compreendia o que estava acontecendo mas sabia que algo extraordinário de Deus estava acontecendo e glória santa presença perceptível quase tocável no meio da assembleia do seu povo quando estava no deserto quando todos os dias Moisés se dirigia à tenda do encontro se nós formos o povo que se coloca como sacrifício vivo e agradável a Deus fogo e glória vai chegar nessa terra eles não conhecem isso o mundo não conhece isso o mundo está pensando em ideologias o mundo está pensando em sistemas políticos e eu quero dizer para vocês que nenhuma ideologia e nenhum sistema político é capaz de transformar essa nação mas eu creio num Deus todo poderoso que quebranta corações que mexe em coisas que a gente não consegue mexer que faz coisas extraordinárias até com aqueles que se interpõem que usa até o inimigo para fazer a vontade de Deus acontecer porque ele é o Deus todo poderoso eu quero dizer para os irmãos o que eu sinto no meu coração é que Deus está derramando um novo momento na vida desta igreja e o que nós mais precisamos na vida desta igreja é o que o Brasil precisa as manifestações poderosas da presença de nosso Senhor Jesus Cristo se Jesus estiver passeando aqui no nosso meio se o poder dele se manifestar não tem outra coisa a fazer a não ser colocar a boca no pó porque não dá para levantar o olho diante da glória do Senhor então o que eu vou buscar de todo o meu coração para o bem dessa nação mas para o bem dessa igreja para o bem da minha vida é que a gente aprenda a buscar o Senhor nessa intensidade a se oferecer em sacrifício vivo santo e agradável a Deus em santa consagração e o resto Deus faz milagre ele é especialista tem alguma coisa difícil para Deus você acredita que ele pode não pode fazer alguma coisa então por que que a gente está temendo a gente vai botar a boca no pó a gente vai buscar a face do Senhor e fogo e glória não sei o que significa isso na prática do dia a dia da gente mas manifestações da presença do Senhor virão em cada culto em cada ministério em cada PGM em cada família no seu culto doméstico lá no meio das crianças lá nos adolescentes nos jovens nos adultos nos anciãos por que? porque Deus tem prazer em revelar sua presença em meio a um povo que tenha prazer em adorá-lo em espírito e em verdade sabe o que o inimigo faz? ele entule o coração da gente tem um sermão de Lloyd Jones que eu gosto muito já li algumas vezes quando ele fala dos poços de Isaac que Isaac furou um poço ou melhor os seus pais tinham furado um poço e os inimigos vinham e entulhavam o poço e aí vinham os seus funcionários e diziam precisamos cavar outro poço porque o poço está entulhado e aí Isaac dizia não vocês não vão cavar outro poço cavem no mesmo lugar porque eu sei que aí tem água sabe queridos tem coisas que vocês já viveram já praticaram já experimentaram já tem no DNA dessa igreja é só cavar o poço que foi entulhado e vai sair água abundante da graça de Deus e coisas extraordinárias de Deus vão acontecer e quando a gente tira o entulho não dá tempo para a gente fazer outra coisa sabe por quê? porque a gente quer a água porque está morrendo de sede tem pressa o Brasil precisa de igrejas cheias do Espírito Santo que experimentem as manifestações gloriosas do Senhor as famílias de hoje sofrendo tantas pressões que a sociedade faz precisam ensinar os seus filhos não apenas uma doutrina mas experimentar a presença o propósito e o poder de Deus nas suas casas e quando isso acontece ninguém convence com ideologia nenhuma porque eles tem as marcas de Jesus na sua vida o Brasil precisa de igrejas assim por isso o Senhor vai dizer lá na conquista da terra uma coisa tão simples que a gente tem que se preparar para esse novo tempo e quando eles iam conquistar a terra a ordem que Josué deu foi muito simples santificai-vos pois amanhã farei maravilhas no meio de vós então eu quero dizer para os irmãos isso se esse povo que está aqui se santificar o Senhor fará maravilhas no meio dele você acredita nisso? então quem começa essa obra é você sou eu cada um de nós buscando ao Senhor palavra do Senhor diz que se a gente quer viver esse novo momento é preciso fazer o que está lá em Jeremias que ele mesmo vai ensinar buscar-me eis e me achareis quando a gente busca de todo o coração o Senhor se demonstra e então as coisas de Deus acontecem o Brasil precisa de um povo assim essa igreja precisa ser assim nós precisamos ser assim segunda coisa que esse texto vai ensinar e aí vem o texto mais conhecido versículos 12 13 e 14 da palavra do Senhor que diz assim e então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse olha que coisa tremenda Deus começou a responder e ainda não tinha falado nada só manifestou a sua presença e agora de noite ele aparece outra vez para Salomão e é importante lembrar que essa frasezinha tem um sentido por quê? porque a maior experiência que Salomão já tinha tido foi justamente numa noite quando ele pediu a Deus sabedoria lembram disso? e aí o Senhor aquele mesmo Senhor que falou para ele que um dia daria sabedoria volta a visitá-lo do mesmo jeito para dizer sou eu isso aqui é sério eu ouvi a sua oração e escolhi esse templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios e aí ele vai dizer quando eu fechar o céu e não deixar que chova ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas ou mandar uma peste atacar o povo ele está citando pedacinhos da oração de Salomão aí ele diz versículo 14 então se o meu povo que pertence somente a mim ou na outra versão que se chama pelo meu nome se arrepender ou na outra versão se humilhar abandonar os seus pecados e orar a mim eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo depois de revelar sua presença o senhor fez questão de mostrar quais eram as condições para a resposta das orações é interessante isso porque Deus faz sempre promessas condicionais na bíblia ele está dizendo olha eu posso derramar tudo sobre você se eu posso te abençoar se sempre tem uma condição e aqui ele apresenta as condições para que essa benção que ele estava pedindo acontecesse no meio do seu povo e é interessante porque Salomão imaginava que bastava orar no templo ou olhando na direção do templo que isso era suficiente que essa era a única condição e de onde ele tirou essa ideia ele tirou a ideia da serpente levantada no deserto por Moisés que era na verdade um tipo de Jesus colocado na cruz e ele pensou olha se a gente entrar no templo e orar ou se a gente estiver longe mas olhar na direção do templo já é o suficiente e o senhor vai dizer não tem três condições para que eu atenda a sua oração dentro fora do templo em qualquer lugar se você quer que eu perdoe os seus pecados e fogo e glória continuem a ser derramados você precisa atender essas três condições e a primeira delas é arrepender-se essa versão diz arrepender-se a outra diz humilhar-se mas o sentido é o mesmo é a gente se curvar diante do senhor reconhecer quem nós somos pecadores quem nós somos pessoas que falham quem nós somos e o interessante é que ele fala no reflexivo arrepender-se agora nós seres humanos quando olhamos as realidades e dizemos não as coisas vão mudar se você se arrepender se você mudar se você se o Joãozinho for diferente se o Pedrinho for diferente se o Antoninho for diferente mas a Bíblia não fala assim porque toda mudança começa dentro do meu coração ele diz se você eu mudar me arrepender entender que eu também sou falho Deus começa a fazer algo extraordinário na nossa vida como é que a obra de Deus começa no outro você está querendo a conversão de alguém na sua família então começa com você a mudança é isso que a Bíblia está dizendo você quer ver um milagre acontecer na vida do outro começa com você a busca pelo seu milagre na presença de Deus sabe arrepender-se se humilhar é ter a consciência de que o pecado mesmo tendo aparência de bom mesmo tendo uma vestimenta interessante é desgraça em nossas vidas pois os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus são eles que nos impedem de receber a bênção do Senhor e se a gente não tem consciência do pecado a gente sabe que tem erros mas o pecador é o outro não eu tenho meus erros mas o desgraçado é o outro não sou eu não está entendendo não é porque não existam pecados em nós mas sim porque o meu coração já se endureceu e eu nem sinto que eu peco tem gente que diz assim sabe eu não oro por mim eu já ouvi vários crentes falaram assim eu não oro por mim não eu oro pelos outros mas você nunca ora por você não está tudo bem na minha vida eu falei danado não entendeu nada ainda porque se a gente não se quebrantar na presença de Deus não tem fogo e glória não é o outro que tem que se quebrantar sou eu o quebrantamento começa na minha vida e quando a minha vida é transformada se torna um testemunho tão lindo tão lindo tão impactante que outros são transformados interessante é que Salomão sabia disso mas o senhor reforça porque lá no capítulo 6 no verso 36 ele ora assim quando pecarem contra ti pois não há ninguém que não peque se você acredita nisso qual foi a última vez que você lembrou os seus pecados na presença de Deus eu não estou dizendo perdoa os nossos pecados mas aquele pecado a palavra o gesto eu estava tomando café na casa de um pastor amigo meu eu tenho que confessar o meu pecado agora isso já faz alguns anos esse amigo já até faleceu pastor Marcílio Oliveira ministro de música da nossa igreja muitos anos e a gente estava lá conversando assuntos diversos eu comecei a falar algumas coisas e chegou um dado momento o pastor olhou para a esposa dele a Zelda olhou para os seus filhos e disse falando em flores e mudou de assunto e eu fiquei incomodado eu falei assim Marcílio o que é esse negócio de falar em flores aí ele olhou para mim assim meio sem jeito e falou assim sabe o que é Pascual a gente tem um pacto aqui em casa se a gente não pode falar alguma coisa boa de alguém a gente não fala nada e eu não estava falando coisa boa esse é o meu pecado estou confessando tá e aí quando você começou a falar eu olhei para a família e disse falando em flores que é a nossa regra quando a gente diz falando em flores todo mundo muda de assunto e eu baixei a cabeça com vergonha é interessante que a gente não percebe na gente mesmo as nossas falhas e aí Deus tem que chacoalhar a nossa vida e às vezes para a gente se arrepender o Senhor tem que quebrantar o nosso coração se o seu coração é maleável Deus pode mexer levar para onde quiser agora você é filho amado dele se o seu coração não for maleável ele pega a marreta e quebra então se você não quer a marreta de Deus sobre a tua vida deixe o teu coração maleável e quando ele começar a mostrar os seus pecados as suas falhas os seus gestos pede para ele transformar primeiro a tua vida isso é arrependimento é sensibilidade espiritual e não tem fogo e glória querido sem quebrantamento não tem bênção não tem milagre sem quebrantamento por quê? porque se Deus começasse a derramar os sinais da graça dele maravilhosos no meio do seu povo num povo duro de coração ele ficaria orgulhoso e logo acharia que eles são ou ele é ou ela é tão especial e aí Deus então diz primeiro quebra o coração depois eu derramo fogo e glória eu derramei fogo e glória para te dar o sinal do que eu vou fazer mas tem muito mais para fazer então deixe o seu coração maleável peça ao Senhor que revele os seus próprios pecados porque o dos outros você sabe de cor e se arrependa do que você fez do que você falou do que você deixou de fazer até do que você pensou porque Jesus leva a sério isso ele quando define o que é adultério ele diz assim olha adultério não é você trair a sua esposa ou você dormir com uma outra mulher é só pensar até do que você pensou segundo condição é abandonar os seus pecados e aí Deus disse para ele olha se você se apartar dos seus maus caminhos abandonar os seus pecados e aqui é uma coisa tão profunda porque é se deixar transformar se você não se deixa transformar a benção de Deus não vem sobre a sua vida alguns anos atrás uma senhora vinha todo culto pediu uma benção ela vinha pastor queria que você orasse por mim enquanto estava toda a situação que estava acontecendo ora por mim ora por mim e a gente vinha lá e orava por ela e aí foram várias semanas assim e um dia eu estava orando por ela e o Espírito Santo falou comigo tocou no meu coração naquela hora da oração uns negócios diferentes que Deus faz e ele falou assim não posso abençoar porque tem pecado e aí então ela estava contando toda a situação familiar dela e de repente quando veio aquele sentimento no meu coração eu olhei para ela e falei assim filha Deus está me falando que tem alguma coisa que não está certa aí não e assim de pronto eu virei para ela você é casada com esse teu marido que você chama de marido e ela abaixou a cabeça e falou não e eu falei por que você não é casada ela falou assim sabe pastor eu já passei por tanta coisa na minha vida e eu juntei com ele e já faz algum tempo que eu estou juntado e eu falei filha você tem que resolver primeiro a tua vida porque a bênção que você está buscando está sendo impedida pelos seus pecados está entendendo ela abaixou a cabeça e falou eu não sei se eu quero resolver a minha vida sabe queridos às vezes nós queremos que Deus faça milagres na nossa vida mas a gente não quer deixar Deus fazer o primeiro e maior milagre na nossa vida não nos queremos deixar transformar passaram-se vários anos depois disso e um dia eu estava conversando com um casal muito querido muito querido mas que a gente estava trabalhando a conversão deles eles queriam muito forte ter um filho e eles já tinham até aceitado Jesus estavam frequentando a igreja enfim tudo maravilhoso tudo bonitinho e orando para ter um filho e o Espírito Santo falou assim enquanto eles não resolverem a vida deles conjugal no filho não vai vir e eu chamei o homem a mulher e falei com eles muito seriamente porque eu estava discipulando eu tinha essa liberdade e falei Deus me falou isso para você eles foram acertaram a vida deles um mês depois que estavam casados ela engravidou porque Deus é fiel você está entendendo se eu não me deixo transformar não tem fogo e glória sabe o que tem barulho no templo cantoria no templo porque Deus não aceita nem o louvor porque o que ele quer é habitar está no coração da gente mas o coração da gente tem que estar sensível para deixar o Espírito agir na nossa vida o que a Bíblia está dizendo é que os mesmos erros produzem as mesmas desgraças a oração não é uma frase mágica que muda a realidade a nossa volta a oração é a busca de uma santa ajuda que não só envolve as circunstâncias que precisam mudar mas que envolve a nossa vida para ser mudada pelo poder de Deus se eu não entender isso a minha oração é só uma reza onde eu repito um monte de palavras há coisas que precisam mudar em nós não nos outros e se eu não tiver a coragem de deixar Jesus trabalhar primeiro em mim ele não vai trabalhar em ninguém quando eu estava estudando no seminário eu tive um homem que me influenciou muito pregador maravilhoso sabe aqueles pregadores que você fica apaixonado assim diz puxa o seu quando eu crescer eu quero pregar que nem aquele homem não é e ele foi o meu professor de pregação expositiva e esse homem então ele dizia algumas coisas que ficavam guardadas na mente da gente ele dizia assim se você está preparando um sermão e se você for pregar um sermão e você não foi o primeiro convertido do apelo do sermão antes de pregar o sermão esse sermão não vai chegar no coração de ninguém porque se Deus não pode falar com você como é que vai falar com os outros agora pensa nisso a gente está orando para a salvação de pessoas mas a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida a gente está pedindo pela transformação dos outros e a gente não deixa o Espírito Santo fazer a obra que tem que fazer na nossa vida certo? você acha que essa mensagem vai produzir algum efeito na vida do outro? é fácil dizer o que os outros precisam mudar e até o mais vil dos seres humanos consegue fazer isso mas só alguém movido pelo Espírito Santo se sente compelido a buscar em Jesus as mudanças interiores de que não consegue mudar sozinho e essa é uma coisa tão tremenda sabe ninguém muda ninguém e nem você se muda é só o poder de Deus que transforma a tua vida você tem que buscar o poder de Deus na sua vida é isso que acontece por isso ele diz olha se se começar com esse quebrantamento do arrependimento se esse arrependimento permitir que haja mudança no seu próprio coração se terceira coisa você orar e aqui orar é buscar o Senhor de todo o coração reconhecendo que só misericórdia e a graça do Senhor podem mudar o curso das nossas vidas e da nossa história e ele diz então Salomão se essas três coisas acontecerem pode ter certeza que eu não apenas vou ouvir a oração como eu vou fazer aquilo que você não pediu eu vou abençoar toda a terra há uma coisa linda que acontece quando a gente vive espiritualmente assim por onde a gente passa a benção que está sobre nós se espalha vários anos atrás meu filho quando trabalhava com adolescentes ele gostava muito de usar mensagens que tivessem figuras para as pessoas entenderem bem e ele falando sobre a unção do Espírito lá na igreja pregou num domingo na igreja ele pegou um saco de farinha de 5 quilos de farinha e falou assim olha ser ungido pelo Espírito é isso jogou o saco de farinha inteiro na cabeça dele você imagina a senhora que fazia a limpeza da igreja olhou era farinha para todo lado e não parou aí ele saiu pelo meio do templo todo sujo de farinha e começou a tocar nas pessoas e a primeira pessoa que ele tocou foi o irmão Sofonias o irmão Sofonias na época era o vice-presidente da igreja era o Marcelo de lá só que ele era um senhor um militar já reformado mais de 70 anos de idade forte sim sério quando ele tocou o irmão Sofonias e a mãozona dele ficou assim no paletó do Sofonias o Sofonias começou a chorar chorava que nem uma criança e dizia ele tocou em mim e tem a marca aqui e a medida que ele ia saindo e tocando nas pessoas vários deles começavam a chorar havia um ouvir tão gostoso do Espírito de Deus no meio do povo dele ali na igreja que as pessoas entenderam a mensagem sabe quando nós somos cheios do Espírito Santo vivemos essas coisas de Deus por onde a gente passa a bênção de Deus se espalha e as marcas de Jesus ficam você vai lá trabalhar e se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo querido alguém vai um dia chegar perto de você e vai contar uma história e você ao invés de discutir isso ou aquilo você vai dizer posso orar por você e quando você começar a orar você vai ver o poder de Deus fluindo naquela vida e você vai ver dias depois aquela pessoa dizendo não é que funciona esse negócio de oração aconteceu é disso que Deus está dizendo Ele está dizendo se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e largar dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra uma bênção que vai além da gente se espalha a partir da gente eu vim aqui nessa manhã desafiar os irmãos a buscarem isso o Brasil precisa disso desesperadamente mais do que uma ideologia mais do que um sistema político precisa de gente séria cheia do Espírito Santo nessa terra colocada em todas as áreas precisa estar nas orquestras sinfônicas desse país sabe precisa estar dentro das autarquias políticas precisa estar no judiciário precisa estar nas escolas e sabe ninguém segura nem o império romano conseguiu deter num totalitarismo absoluto avanço do cristianismo cheio do poder de Deus teve que se render o Brasil precisa de gente assim e essa gente não está lá fora não está aqui Deus está me chamando para isso está chamando você para isso sabe mas não é só o Brasil que precisa a sua casa precisa disso não importa a tua idade você tem filhos você tem netos às vezes a gente está tão preocupado com a vida deles mas basta um sinal de Deus só um para quebrantar um coração duro você está entendendo essa igreja precisa de gente assim homens e mulheres cheios do Espírito Santo que entendam as condições de Deus sabe Deus não está olhando pedigree não pedigree é de cachorro nós vamos mudar de coisa senão não vai dar certo isso não não está vendo o currículo vitai tá Deus está olhando para o coração e o pior é que não dá para esconder nada dele nem as nossas intenções então eu vim aqui hoje em nome de Jesus em nome de Jesus desafiar cada pessoa que está aqui hoje a ser aquelas pessoas que vão buscar fogo e glória mas entendem que nessas questões existem condições e as condições começam com arrependimento com permissão para Deus mexer nas coisas que você não quer que ele mexa e uma busca pela presença de Deus tão intensa tão intensa como nunca você viveu e se isso acontecer fogo e glória vai continuar sendo derramada no meio do povo de Deus e essa benção vai se espalhar pela terra tem alguma questão na sua casa que precisa de solução tem na sua vida que precisa de solução e você tem orado por muita gente a respeito disso então hoje nós vamos inverter a oração a gente vai dizer para Deus se tem alguma coisa que impede que essa benção chegue lá na minha casa e que está na minha vida começa comigo Senhor você está entendendo começa comigo Senhor começa comigo Senhor se eu não estou enxergando Jesus Jesus mesmo disse que a gente enxerga o cisco que está no olho do outro mas não enxerga a trave que está no olho da gente se eu não estou enxergando a trave que está no meu olho abre os meus olhos espirituais para enxergar e a gente vai buscar ao Senhor agora se o Espírito de Deus já está revelando alguma coisa a você a gente vai dar passos de fé agora bem concretos e você vai me ouvir algumas vezes porque eu vou estar por aqui você vai ver não é Deus está me mandando para cá eu tenho certeza disso você vai me ouvir algumas vezes dizer isso se a gente não tiver coragem de responder a voz do Espírito num tempo num momento de oração não se iluda você não vai ouvir a voz de Deus quando sair daqui você vai continuar do teu jeito hoje eu vou fazer um apelo diferente duro difícil complicado se eu pedisse uma oferta você vinha correndo fazer mas aquilo que eu vou te pedir não é tão fácil não eu vou pedir hoje que a gente se prostre diante do Senhor para dizer Senhor o pecador sou eu e eu vim aqui em nome de Jesus te desafiar vai dizer Senhor trata primeiro esse pecado não é qualquer pecado não aquele que o Espírito Santo está falando para você aquele que ele está revelando agora porque ele aplica essas coisas no coração da gente e nessa hora o Espírito Santo está dizendo olha eu quero tratar isso na tua vida quero tratar aquilo outro na tua vida quero tratar aquilo outro se a gente não tiver coragem de confessar essas coisas diante do Senhor e se arrepender diante do Senhor não tem avivamento nessa terra então se há pessoas aqui a quem o Espírito Santo hoje está falando olha quero tratar você ah mas tem o Joãozinho tem o Pedrinho não eu quero tratar você porque eu quero derramar fogo e glória na tua vida porém tem que começar com você eu quero orar para essas pessoas quero pedir que Deus derrame graça poderosa tremenda restauradora curadora porém tem condições essas que estão aqui na Bíblia se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando eu vou te chamar para vir aqui a frente a gente orar e eu não estou esperando uma multidão não viu eu estou esperando aqueles a quem o Senhor quer começar algo tremendo nessa manhã se o Espírito Santo de Deus está falando vem para cá em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus venha se estiver lá em cima no balcão da galeria vem para cá em nome de Jesus agora porque Deus quer fazer alguma coisa na tua vida na tua casa é tempo de quebrantamento é tempo de busca Senhor Senhor Amém.